Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A23 é um smartphone com internet 4G dual chip e Wi-Fi rápido com 16,5 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura num peso de 195 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 12 também é um aparelho com internet 4G dual chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,6 centímetros de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura num peso de 183 gramas. Na parte da frente, o A23 tem tela infinita de 6,6 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 12, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do A23, vem a câmera principal quádrupla de 50, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 12 traz câmera principal tripla de 50 a 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A23 foi lançado com o sistema Android 12 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 12 veio com Android 13 e processador Octa-Core ligado com 4 ou 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A23 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Redmi Note 12 conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A23 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica. E os destaques finais do Redmi Note 12 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com modo noturno e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Atualmente, o A23 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Redmi Note 12 pode ser uma boa nos seguintes preços, mas ele não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legal, né? Confira as nossas dicas para as nossas dicas para as nossas dicas. Legal, né? Confira as nossas dicas para as nossas dicas. Legal, né? Confira as nossas dicas para as nossas dicas. Legal, né? Confira as nossas dicas para as nossas dicas para as nossas dicas. O que é isso?